Scooby é um cãozinho que agora respira mais aliviado. Ele foi resgatado no último dia 18 no bairro Vila Alvorada, em Jundiaí, onde vivia em uma casa sob maus tratos. Segundo a diretora do Departamento de Bem-Estar Animal, testemunhas garantem que o animal ficava em um espaço pequeno e aberto, sem comida e água, e era torturado com frequência. A gente recebeu uma denúncia, havia um 5-6, foi até o local, não encontramos os guardiões do local, voltamos no outro dia, e aí já tinham várias denúncias. A gente recebeu através do Facebook, do 5-6, a solicitação através de ONGs, e a gente conseguiu aí voltar ao local e constatar uma situação extrema de maus tratos, que é esses casos que a gente acaba tendo que intervir. Por tudo o que viveu, Scooby ainda está um pouco assustado durante o seu tratamento no Debeia. Aos poucos, porém, ele vai se adaptando à nova vida, e agora seguirá abrigado na Associação SOS Animais Abandonados. Ele chegou para a gente bastante debilitado, muito sujo, muito assustado, e agora ele está aqui em recuperação, passou pelo atendimento clínico, foram feitos exames, as medicações necessárias, e agora ele vai ser encaminhado para a SOS, que a gente fez uma parceria, né? A gente ia fazer todo esse suporte veterinário, e eles iam fazer o lar temporário do animal até ele ser adotado. A responsável pela ONG, entidade parceira no resgate do Scooby, conta que foi necessária uma força-tarefa em parceria com a Guarda Municipal para tirar o cachorro da casa dos antigos tutores. E essa união para ela foi e será sempre fundamental. A gente conseguiu unir forças, na verdade, e pegar esse momento, e a Guarda retirar em paz, né? O Scooby de lá, a DBA dá todo o tratamento, e agora a gente dá continuidade para encontrar, para essa história ter um final feliz, para ele encontrar um lar decente. Segundo Valéria, a Scooby terá a companhia de outros mais de 100 animaizinhos na sede da ONG. E assim como tantas outras histórias de sofrimento lá dentro, a dele também pode ter esse tão esperado final feliz. Basta seguir os procedimentos exigidos para adoção. A gente traz a pessoa para a ONG, para conhecer o animal, pergunta o que ela espera, né? De um cachorro ou de um gato, porque a gente conhece, a gente passa meses, anos com ele. Então sabe o perfil com criança, com outro animal, se dá certo ou se não dá. A pessoa fala, ah, eu quero adotar o Scooby. Vamos na casa da pessoa, saber onde o Scooby vai ficar, que ração que o Scooby vai comer, se essa pessoa já teve outros animais, o que aconteceu com esses animais, para só depois de fazendo essa adaptação, com visitas, até estar tudo ok para o Scooby ficar lá. A gente se compromete com essa questão da adoção responsável. Então os adotantes podem já se candidatar, apesar de ele estar em recuperação, a gente vai fazer uma visita para ver o local, para que ele nunca mais passe por o que ele passou.